Bom, gente, eu tô aqui pra dar um objetivo, apresentar o Sérgio do Público, onde será a volta em casa, é ele que vai dar a sua vida, volta pra ele, que é a sua vida. Ei, favela, na batucada, meu grande amor, na história, na zona do mangue, onde tudo começou. E a volta em casa, é ele que vai dar a sua vida, volta pra ele, que é 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 a sua vida. Díveis em casa, é ele que vai dar a sua vida, volta pra ele, que é a sua vida, volta pra ele, que é a sua vida, volta pra ele. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL